Após o fechamento das urnas no dia 6 de outubro, teremos definido o número total de votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos. Já explicamos para você que nos acompanha aqui no 18.2 sobre o coeficiente eleitoral, que é o número que define os 21 eleitos aqui para a Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na arte, a gente vai retomar e te explicar sobre esse coeficiente eleitoral. Usando como exemplo a votação de 2020, que o total de votos foi de 131.607 votos para eleger um vereador, seria necessário que cada partido acumulasse no mínimo 6.267 votos. Esse é o resultado do número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em Santa Maria, que são 21. Na próxima tela, você confere. Definido o coeficiente eleitoral, agora é a vez da definição do coeficiente partidário. Para esse cálculo, é necessário dividir o número de vagas conquistadas pelo partido ou federação, dividido pelo primeiro número do coeficiente eleitoral. No exemplo na tela, o partido A conquistou 18 mil vagas no pleito. E dividido pelo coeficiente eleitoral, na hipótese, teria 6.267. E teria conquistado duas vagas. Porém, todas essas vagas aqui para o Legislativo Municipal não são definidas pelo coeficiente eleitoral. Caso sobre vagas em disputa, elas serão decididas através do cálculo das sobras. Esse cálculo é mais simples. O total de votos válidos do partido dividido pelas vagas conquistadas mais 1. No exemplo na tela, vamos supor que duas vagas serão decididas através do cálculo das sobras. Após o cálculo, o partido A ficou com média de 5.666 e o partido B com média de 6.333. Logo nessa disputa, o partido B conquistou a primeira vaga na sobra. Para definir quem fica com a segunda vaga restante, o cálculo é novamente realizado. No exemplo, o partido A teria a média de 5.666 e o partido B teria a média de 4.750. Média do partido B diminuiu porque ele já conquistou a primeira vaga das sobras. Cabe lembrar que para concorrer a essas vagas na sobra, o partido deve, num primeiro momento, ter conquistado 80% dos votos válidos e os candidatos a vereador devem ter alcançado o mínimo 20% desse coeficiente eleitoral. Aquele valor que a gente falou lá no começo deste boletim. Lembrando então para você eleitor, que neste dia 6 de outubro, será definido então por esses cálculos, os 21 eleitos aqui para o Legislativo Municipal. TV Câmara, eleições 2024. TV Câmara, eleições 2024.